E agora vamos ao Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, decidiu dissolver o gabinete de guerra, criado dias depois da chacina promovida pelo grupo extremista Hamas em território israelense. O gabinete se tornou uma espécie de concessão em nome da coalizão de opositores e situacionistas contra o Hamas e o Hezbollah. O presidente do partido Unidade Nacional, o moderado Benny Gantz, aceitou se unir à coligação proposta por Netanyahu se integrasse o tal gabinete, que tinha três membros principais. Gantz era um deles, mas abandonou a iniciativa na semana passada e levou com ele Gadi Ezenkot, o observador do grupo. Para o jornal Times of Israel, o escritório do primeiro-ministro explicou que, como não existe mais a coalizão de emergência, também não é mais necessário o gabinete de guerra. Serviu também para dissolução a pressão feita constantemente pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Benvir, de extrema-direita, para entrar no fórum. A partir de agora, Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Galan, vão realizar consultas com outras autoridades para tomar decisões em relação à guerra. E, ao que tudo indica, vão excluir também Benvir de qualquer tipo de debate.